Olá, turminha do primeiro ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de ciências. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo passado que fala sobre o corpo humano. Temos aí o corpo humano, né? O exemplo da menina e do menino. Dois corpos humanos, né? O nosso corpo humano. O corpo humano é dividido em três partes fundamentais. Cabeça, tronco e membro. Não esqueçam disso. A gente está revisando. A cabeça é formada pelo crânio, que é o que fica dentro da nossa cabeça, que a gente não consegue ver, porque tem uma capa, que é como se fosse uma capa, cobrindo ele. E face. Face é o nosso rosto. O tronco é composto do tórax e do abdômen. E os membros são classificados em superiores, que são os braços, e os antebraços, ombros e mãos superiores. Os braços, deixa eu botar assim, nosso braço, antebraço, é o meu braço, o antebraço, o ombro e as mãos. E os membros inferiores, é o quadril, essa partezinha aqui, as coxas, as pernas e o pé, e os pés. Repetindo, membros superiores, são os braços, o antebraço, que é essa partezinha que dobra, o ombro e as mãos. Temos aqui no inferior, o quadril, que é a parte da cintura, as coxas, as pernas e os pés. E temos o tórax, que é essa parte do peito, e o abdômen, que é a parte da barriga. A nossa face é o rosto e o nosso cânio é o que fica em cima, dentro da nossa cabeça. O nosso corpo é formado por três partes, cabeça, tronco e membros. Aqui, a cabeça, o tronco e os membros, membros superiores e membros inferiores. Tá bom? Relembrando tudo isso para vocês. O cérebro é esse daqui, que fica na cabeça da gente. Ele é quem comanda o nosso corpo. Ele é quem manda as comandas para todas as partes do nosso corpo funcionarem. Tá bom? O tronco é formado pelo pescoço, peito e barriga. Então, pescoço é o nosso tronco. Começa aqui do pescoço aqui para baixo. Pelo peito e pela barriga. O peito é chamado tórax. E aqui a barriga é chamado abdômen. Os membros superiores, que eu havia falado, são os braços. E os inferiores são as pernas. Não esqueçam as partinhas do nosso corpo. É isso aí, galerinha. Chegamos ao fim da nossa aulinha de hoje. Vamos agora dar início à resolução das nossas atividades. Respondendo a páginas 55 e 56 do nosso livro de ciências. Reforçando mais um pouco sobre o que é o corpo humano. Tá bom? E assim a gente finaliza o conteúdo do corpo humano. Grande beijo. E até a nossa próxima aula. Tchau. Muita atenção à resumo de atividade. Tá bom, crianças? Beijinhos. Bye, bye.